Fala galera, beleza? Aqui é o Alexandre Fãs e sejam bem-vindos ao canal Alexandre Fãs. Hoje eu vou mostrar as minhas coleções de DVDs da Galinha Pitadinha. Primeiro que hoje é o Galinha Pitadinha e sua turma. Eu ganhei este DVD aqui. Vou pegar o controle aqui para mexer na TV. DVD Galinha Pitadinha e sua turma. Vou tocar todas. Galinha Pitadinha, Baratinha, Indiozinhos, Marcha Soldado, Mariana, O Sapo, Pintinho Amarelinho, Tororó, ABC, Coelhinho, Flifai, Flifai, Escravos de Jói, que aí está feliz. Já foi o DVD do 1. Próximo DVD que hoje é o Galinha Pitadinha 2. 15 clipes, musicazinho, pufantis, letras, saltitantes e versão karaokê. Eu ganhei também este DVD. Vou mostrar o opening. Som Livre apresenta Galinha Pitadinha 2, tocar todas, Galinha Pitadinha 2, meu lanchinho, formiguinha, atirei o pau do gato, elefante, cão amigo, o pescoço da girafa, mestre André, borboletinha, sapo do gato. Cururu, a canoa virou, a canoa virou, pombinha branca, o meu galinho, se essa rua fosse minha e alecrim dourado. O próximo que hoje é o Galinha Pitadinha 3. Neste DVD tem as minhas figurinhas da Peppa Pig. Eu também ganhei este DVD. Eu comprei na Americanas. Ó, aqui está as figurinhas. Vou mostrar também este opening. Neste vídeo eu mostrei o DVD do Doc, no passado. Tocar todas, Galinha Pitadinha 3, Dona Aranha, Casinha, Roda, 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 Mamá, Mamá, Papá, 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 Torremifá, Pirulito, Lava Mão, Ciranda, Pai Francisco, Coelhinho, Meu Limão, Cravia Rosa e Borboleta Pequenina. O próximo DVD que hoje é o Galinha Pitadinha 4. Frente, Lombada e Atrás. Eu também ganhei este DVD. Este daqui é o Pirata da Galinha Pitadinha. O nome desse DVD aqui é o Galinha Putadinha 4 Cineminha com Amigos Eu vou mostrar o opening desse DVD Esse DVD aqui é o disco do Pirata da Galinha Putadinha É porque tem 5 clips do Mundo Bita, 1 da Galinha Putadinha e 3 do Bobizu Isso tá no Pirata da Galinha Putadinha Cineminha da Galinha Putadinha Iniciar e clips Aqui só tem seleção de cenas Próximo DVD aqui hoje é o Galinha Pintadinha 6 em 1 O Galinha Putadinha Saturma, Galinha Putadinha 2, Galinha Putadinha 3, Galinha Putadinha 4, Galinha Putadinha 5 e Galinha Putadinha 10 antes Eu que fiz essa capa Vou mostrar o opening desse DVD Eu que fiz essa capa Aqui tá a Galinha Putadinha, o Galinha Putadinha e o Pintinho Amarelinho Vou mostrar Vou mostrar Gente, esse DVD era do Bob Esponja É só pra imaginar que é o Galinha Putadinha 6 em 1 Tá pessoal Só pra imaginar que é o som livre Vocês estão prontos? Agora alguns filósofos melhores devem estar em TV Então você poderá ver o seu personagem favorito a qualquer hora Essa é Dora Aventureira Olá Dora Um príncipe grande ria e aprenda com Dora Aventureira em uma série completa de grandes DVDs Só pra imaginar que essas cenas dos 4 DVDs não estão aqui Só pra imaginar Tá pessoal E os amigos especiais de Dora Essas brilhas aventureiras Então venha e aberture-se com Dora Aventureira em DVD Este é outro grande sucesso da Bikenote O primo de Dora, Diego Ele resgata os animais E agora está estrelando seus próprios DVDs recheados de ações Mas Diego e sua irmã Alicia não conseguem fazer tudo sozinhos Eles precisam da sua ajuda Especialmente por aqui os macacos solos começam a afrontar Só pra imaginar que esse DVD também não está aqui Esse também não está aqui Só pra imaginar, tá? Junte-se ao jovem de 12 anos, Ang, em sua busca épica para restaurar a harmonia entre as 4 nações Avatar, a lenda de Ang, agora em DVD O desafio final está aqui Só pra imaginar que o Bob Esponja é o DVD da Galia Putadinha Só pra imaginar que esse trailer desse DVD não está aqui, tá pessoal? O Bob Esponja é o melhor animal de estimação que uma esponja poderia desejar O melhor amigo que uma esponja poderia querer E Lula Molusco, o... Bom... Divirta-se com as loucuras fantásticas de Bob Esponja a qualquer hora em DVD Sou bem É isso O melhor da Nickelodeon em DVD Só pra imaginar que não estão aqui esses trailers da Nick Tocar todas Galia Putadinha Galinha sua turma, Galinha Putadinha 2, Galinha Putadinha 3, Galinha Putadinha 4, Galinha Pintadinha 5 e Galinha Putadinha 10 anos O último DVD de hoje é o Galinha Pintadinha Volume 6 Embarque Nessa Viagem Eu que fiz essa capa também O trem de ferro, papagaio louro, carneirinho e carneirão O circo das galinhas, música das vogais e tudo é grande no elefante Eu também fiz essa arte interna Agora eu vou mostrar esse DVD da Galinha Putadinha Embarque Nessa Viagem O trem de ferro, papagaio louro, carneirinho e carneirão O circo das galinhas e carneirinho e carneirão O circo das galinhas, música das vogais e tudo é grande no elefante E é isso Todos os meus DVDs da Galinha Putadinha Então foi isso Espero que tenham gostado Jogue seu like, se inscreva no canal e tchau 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 Tchau